Fortaleza é mais do que o nome da nossa cidade. Está lá no dicionário, qualidade de ser forte. Nossa fortaleza é nossa fé, nossa capacidade de vencer, seguir firme, forte e confiante. Neste aniversário com tantos desafios, nada mais importante do que lembrar que vamos vencer esse momento difícil. Porque nosso nome não nega, somos fortaleza. Obrigado.